Dá pra nascer E o meu dilema é ficar dentro de casa Pira, você não sabe nada sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar no movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar no movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Sai do chão! Dá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar Desse acostumando, é meu jeito de amar Porque sou viciado num rabo de sal Não adianta fazer cara feia emburrar Fala sério, eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te escutar Pois seria burrice abrir mão de um arém Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa Pira, você não sabe nada sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar no movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar no movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Agora vocês vão cantar bem alto com a gente Só pra nós, vai! Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar no movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu